Bom dia, faz, bom dia, bom dia, faz ficar bom dia, faz porque faz, faz ficar bom, menino, agora eu tô feliz, eu tenho mais pasta aqui, deixa eu cantar minha música, aí acabou, desculpa, desculpa, acabei a bala, calma, acabei a bala, ô, cadê minha arma, é, pedrão, vai brigar, pedrão, eu tomo sem munição, Toma, toma HS aí, filhão do, ôi, morro, olha você tá aqui fora esperando a gente, ôi, tudo bem, a gente nem tá, a gente tá, a gente tá, o Sniper, aí, pedrão, viu, são muito boas minhas, tá, pedrão, pastilha, pa Alex, de novo, todo dia ele faz a mesma coisa, todo dia ele faz a mesma coisa, todo dia ele faz a mesma coisa, velho, meu Deus do céu, não, vambora, que hoje, Hoje é do Maingo, eu quero ir pro Sinai, vambora, Maingo, é pro Sinai, é isso aí, Que café, vem pra dançar os mais, nome, pô, Alex, tira essa roupa, cê tá fedendo, Pedro Miranda, não, meu, é Churubragos, Churubragos, ok, ok, aqui, aqui, pronto, e o Alex, Não, aqui não, é altos esquilos, e o Alex, girafa, é, girafa, preguiça a monte, por que girafa? Casou com o Stan? Aham, ah, entendi, vai embora, ah, tá vendo não? Falta de respeito com o patrão, coisão, tira, tira o, tira o salário dele dele, tira o salário dele dele, Eu tô com o peguei do Prado, oh Stan, faz tempo que não vejo o Alex com esse casaco, se eu fosse, se eu fosse você, oh Stan, o que eu faria? Eu pegaria o salário do Alex, passaria pra mim, pronto, uma boa ideia, ah, por que, humilde? Sai daí, Alex. Peraí. O porta. O porto. O dinheiro é meu. O bor. Calma. Ó. Eu vou abrir pra vocês, Alex. Pode sair, Alex. Pode sair, Alex. Ah. Valeu, eu fiz isso aí. Não, não. Ai. Vambora. 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 Aí, pisei. Chegamos. Ah, pô, não. Vem, gente. Alex. Pode ir, amigo. O Alex não veio. Que que é isso? Gente. Eu estreio o time do pior. Não, deixa eu ver. O Alex, não sei eu. Que isso tá rindo? Os Alex não vieram, né? Eu tô rindo mais do Pedro reclamando do que eu, tudo mais do que eu. Gente, não sou eu não, tá? Mas com o que que ele fez? Oxi. Gente, não, Pedro não. É só a barriga dele. Eu tô amassada. Pode começar. Pode. Tá sem som. Nossa, que isso? Nossa Olá O SCP de hoje será o SCP-1000 SCP-1000 é um primata um livro em noturno, classificado na família hominini, juntamente com os gêneros pan e homo SCP-1000 evoluiu em paralelo ao homo sapiens, sendo contemporâneo em grandes quantidades aos proto-humanos e humanos, até 10 mil a 15 mil anos atrás, quando o evento de extinção eliminou toda a sua população excetuando entre 1% e 5% sim, SCP-1000 é o pé grande Deus humilhado Vamos! Ele faz questão de deixar o... Ele destruiu o lugar e inclusive a gente precisa resolver tudo Pedro... O pé grande? O pé grande, ele destruiu o lugar O pé grande tem uma mão grande Será que tem barriga grande? Pedro! Não! Não, tá bonito Tá bom, tá bom Eu achei bom, tá bom Eu achei bom, tá bom Eu achei bom, tá bom Achei bom Eu só vi a casa também Eu fudei pra cá Eu fudei pra cá Eu fui esse que eu cheguei O que foi num vaca? Eu fudei pra cá Eu lia, eu lia, eu lia, eu lia É, na verdade tem uma alavanca no baú, né? No caso. Aonde quer acender a luz? Tem que colocar aqui em cima, aqui ó. Nossa! Quem pegou a alavanca? Vixe, Alec, como que você entrou aí? Aqui ó, tá uma perto aqui. Cadê a alavanca? Quem pegou a alavanca? Eu tô com... Não peguei nada, moço, peguei nada. Cadê a alavanca? Não peguei nada, não. Alguém pegou a alavanca. Ai, que susto, cão! Como que vai ligar a luz, gente? Ai, é passivo. Que bonitinho, que é grande. Como que vai ligar a luz? Alex, eu duvido de você bater nele. You. Pedro, eu duvido de você bater nele. O que? Gente, ele é rápido! Ai, na cabeça, mano. Deixou cego. O que é que tá vindo em mim? O que é que eu vim pra cá? Baixa ele aí. Ai, ó, 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 ó. Aê, velho, me empregado. Alex! O que é que deixou o cu, pô? Gente, porque que tá dobra banana? Ah, ué. Porque ele é uma baleia, Pedro. A baleia com a banana. Porque é aqui, não é na nele. Tá aqui. Ele tá daqui. Essa água é pra tá ali mesmo, moço? Ele não fala nada desse moço? Ele não fala nada desse moço? Você vai ficar... Para! Gente! Dá ruim, dá ruim, dá ruim. Você tá bem, moço? Alguém precisa ir lá dentro, colocar o bloco certinho aqui. Que certinho? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá faltando bloco. Não é incenso, amor. Você é da frente? Ah, tá. Tá contra a área e sua jamanta. Ô, namorão. E aí? Tô do outro lado. Tô do outro lado. Tô do outro lado. Tô do outro lado. O que é isso? Aqui, ó. É, tudo bem. O meu vai ser perto. Desculpa. Por que ele tá colocando água? Precisa tirar a água. Precisa tirar a água. Ué, mas vai beber o quê? Ai, não bate em mim. Eu vou fazer fotossíntese. Tem porta pra vocês queimar na parede. Vai derri. Vou deixar aqui pra ele se mexer no rosto. Deixa uma aguinha aqui. No buraco. Aí, tá bom já a aguinha. Pera aí. Não vai, tá bom. A água ali dele, ó. Deixa uma água e eu tirar a água. Eu tenho um balde aqui. Tem água? Ah, não. Você não fez isso. Ó, Bruno. Ó, Bruno. Me ajuda. Socorro. 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 Não, não. Quero ficar aqui embaixo. Vai ficar só assim. Cara, um minutinho, amigo. Calma. Eu tenho um portal aí pra vocês ouvirem. Ai, obrigado. Oi, gente. Vai, toca aí. E agora? Aí, foi. Agora, cadê a água? É onde nós saí. Aqui. Ah. É. Mas é o Bozo, né? Ô, Alex, eu acho que ele devia trabalhar na fundação. Não, ele trabalha no circo. Fundação circo. Aí, meu irmão. O que vocês acham de fazer o SCP Lec? O Bozo. O Bozo? Ai. Para com isso. Eu paro. Tá pronto? Resolvido o problema, Bozo? Resolvimos, resolvimos. Resolvimos. Ah, é difícil. Mas vocês tem mania de tirar o bloco e eu arrumar. É certo. Segura esses itens aqui, gente. Gente. Moleque, seca. Moleque, seca. O que que... Seca. Sete, cara. Moleque, vem lá pra lá. Não, não, não. Botou que solta, não que joga. Botou que solta, não que joga. Obrigado. Obrigado, vocês. Ó, gente. Sai daí, sai daí. Nós assaltou aquele indigo lá. Sai daí, sai daí, sai daí. Pega, pega, pega. Pega. Cadê vocês? Deixa eu pegar. Não. Não. Tchau, gente. Vambora. Deixa eles aí. Ó, estão. Tô indo pra casa, viu? Tchau. Faze. 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 Adeus. Boa noite. Boa noite, gente. Boa nó. Pedrão. Oi. Vem cá. Dá pra você fazer um reunião, gente. O que que não vai fazer com aquele SCP lá que fugiu seus doidos? Ah. Qualquer coisa é culpa da Lex. Qualquer coisa é culpa da Lex. Se esse bicho aparecer, se esse bicho aparecer aí na cidade ferrou, e aí? Ixi, menino. Ixi, menino o quê? Tava perdi o que sai tiroteio lá embaixo, meu filho. Eu não sei demais. Faz um reunião, com o Alex não vai fazer com a parede. Não adianta nada. Ó, pela melhor das hipóteses, ele virou uma caveirinha de novo e tá lá parado. Verdade. Vamos pensar positivamente, eu acho. É, pelo menos. Ó, tô na casa errada, nem mora que mais não. E por não? Sentado no seu pa... Ai! Não, eu soprei. Nossa senhora, tá precisando de um olho. Alguém me dá um olho? Tem um SCP do óculos aí? Tchau. Tchau, tchau.